A Polivalente Modas tem mais de 500 modelos em moda infantil, juvenil, masculina e feminina. Também. Dá só uma olhadinha no tamanho dessa loja. Realmente é muito grande. Você está vendo aí na Shop Lente uma amostra do que eles têm na linha feminina. Certo, Gilmar? Exatamente. Agora, Gilmar, vamos fazer o seguinte. Pessoal que está assistindo o Shop Tour, antes de a gente mostrar qualquer coisa, o que você vai fazer a nível de promoção? Quem vem aqui e fala, eu vi o Shop Tour, a vista tem 10% de desconto. A vista 10%? Ou cheque 30 dias. Cheque 30 dias para você que está assistindo o Shop Tour. Gostou? Agora você vai ver aqui, olha. Surfwear. Uhul! Surfwear para a garotada que está chegando o verão todo aí. Muito bem. Bermuda. Bermudas em cambas lavadas, galão, bordado, levam adesivo, certo? Muito bem. Tem esse, tem esse, tem esse. Variedade grande, tem a calça big, o pessoal de skate. Muito bem. Preço da bermuda, Gilmar? A bermuda na promoção do Shop Tour, R$17. R$17. Muito bem. Agora vamos aqui de camiseta também para a galera surf. Surf. Aqui estamos. Essa em cor laranja e essa em cor verde, que usa o nosso modelo, Gilmar. Mas tem um montão de cores. E o preço, Gilmar? Só R$10,49. R$10,49. Gostou? Agora pega a Shoplant. Vai você na frente, pode ir. Vai passando. Olha, a loja é muito grande. Como o Gilmar vem falando, para você que está assistindo o Shop Tour, 10% de desconto à vista. Vista. Quem vem aqui fala que é Shop Tour, hein? Muito bem. Cheque para 30 dias. Cheque para 30 dias e cartão. E cartão também. Muito bem. Dá uma olhada na linha que eles têm em jeans. Essa é a feminina, tá? Dá uma olhada, ó. Coletes, jaquetas, vestidinhos. Como é que chama isso aqui do meio? Isso é colete. Colete também. Colete com zíper. Colete com zíper, o que mais? No dia 12 vamos estar abertos. Tem uma linha infantil também. Muito bem. Tudo para garotar. Então aproveite, você vai dar um presente para o dia da criança. Dá uma roupinha, né? Um presentinho, uma roupinha. Ó, deixa legal. Aqui, vamos mostrar. Você segurou um, eu outro, Gilmar. Vai. Esse é o Shorts. As meninas curtiram o verão à vontade, tá? Muito bem. Com jeans. Tem diversos modelos, tá? Está chegando todo dia coisa nova para a gente. Nós somos lojas de fábrica. Muito bem. 11,90. Assim também como a mini saia? Essa é a mini saia. Muito bem. Para a menina ficar bem à vontade, tá? 11,90 também. Tá bom. Ou shorts, os shortinhos. Ou a mini saia. 11,90. Agora, vem mais para cá. Modelagem variada. Certo. Estilo jeans também, para quem quer usar à vontade. Aqui tem mais, aqui tem mais vestido, tem mais blusinha, tem mais... Bom, olha, calça jeans, calça jeans, Gilmar. Pode falar. Calça jeans, nós estamos fazendo a promoção. São mais ou menos 40 modelos entre feminino e masculino. Muito bem. Do 36 ao 54. Muito bem. 19,90. Ok. Agora, para acabar, a gente vem aqui e vamos mostrar calça bailarina. Essa do meio. Todas as cores. PMG. Preço, Gilmar. 7 reais. 7 reais. Short bailarina. Mostra esse aqui. Muito bem. Está para o verãozão mesmo. Certo. Só 3,10. 3 reais e 10 centavos. E aqui? Blusinha de stretch. Sortimento muito grande de cores. Muito bem. Só 4,90. Muito bem. Essa é a Polivalente. Promoção até sábado, dia 19. Vamos estar abertos no dia 12 aqui. Vamos estar abertos também. Sábado agora, dia 12, em Osasco, no Antônio Aguço, 5,69. Muito bem. Aqui, Avenida Rangel Pestana. 2.105. Telefone. 608-2406. Só para você saber. De segunda a sábado, das 8 até as 6 da tarde. A Polivalente. Vem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.